Olá, meu nome é Edgley Quimera e eu vim falar hoje sobre relacionamento. Cara, relacionamento no século XXI é algo muito difícil de se falar, na verdade. Porque o que você mais vê hoje em dia é namoro durando apenas quatro meses, é namoro começando pela internet e mais uma porrada de coisa. O que você mais vê hoje em dia são namoros que não são namoros, na verdade. As pessoas ficam umas com as outras e acham que é um namoro, que é um relacionamento, sendo que, na verdade, não é absolutamente nada disso que você. Que você, pessoa que pensa que namoro é aquelas coisas que você vê em filme e mais uma porrada de coisa, na verdade, não funciona muito bem assim hoje em dia. É muito mais complicado. Eu, por exemplo, eu sempre namorei pela internet. Sim, eu sempre namorei pela internet. Todos os meus namoros, com todas as minhas namoradinhas ou até mesmo ficantes, tudo começou pela internet. Primeiramente porque eu sou uma pessoa que fico muito dentro de casa, que não saio muito, que não sou muito lá baladeiro. Eu acho que vocês conseguem perceber, né? Mas, hoje em dia, é algo muito complicado, é algo muito que você literalmente não sabe se vai ou não dá certo, sabe? Tipo, por exemplo, no tempo da minha mãe, cara, você namorava com a pessoa e tinha absolutamente a certeza de que você iria ficar com aquela pessoa pro resto da sua vida. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você não fica mais com a pessoa tendo absolutamente a certeza de que essa pessoa vai literalmente ser a sua mulher ou seu esposo para o resto da sua vida. Porque antigamente, cara, era o que você mais escutava. É de que a pessoa pegava, se juntava, começava a namorar com a pessoa, se juntava, pronto, já estava casada. E estão vivendo felizes até hoje, com, sei lá, 40, 50 anos de casados. E isso é uma coisa muito bonita de se ver, e até rara, na verdade. E é algo que eu fico, tipo, porra, será, mano? Será que eu vou conseguir fazer exatamente a mesma coisa que meus pais ou meus avós conseguiram fazer? É manter um relacionamento, um casamento durante anos e anos, com todas as dificuldades, com todas as barreiras que um relacionamento em si proporciona pra gente. Porque, por mais que você não queira, os problemas vêm, os problemas nascem, né? Literalmente como um filho. Aí basta você saber diferenciar se você vai querer esse filho pra você, no caso um problema, ou não. É algo muito, algo chato que você não vê hoje em dia. Você fica se perguntando, poxa, será que você, será que eu vou fazer isso? Eu não sei eu, eu não sei, quer dizer, eu não sei você que tá me assistindo. Mas eu, cara, eu fico com esse pensamento sempre, sabe? Pô, será que eu vou conseguir namorar com alguém? Será que alguém vai gostar de mim durante tanto tempo? Será que alguém vai conseguir manter esse relacionamento comigo, com meus avós, por exemplo, mantém até hoje? É algo muito, muito extenso, muito complicado. E eu queria saber de você, o que você pensa, o que você acha em relação a relacionamento. Se você tem um relacionamento, qual foi o seu relacionamento que durou mais? Eu quero saber isso. O meu maior namoro durou um ano e um mês de vida. E eu queria saber de você, qual foi o seu maior relacionamento e o que você acha sobre os relacionamentos de hoje em dia. Se você acha que os relacionamentos de hoje em dia são legais ou não são legais. E se inscreve aí no canal. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se inscreve no canal, eu já disse isso. Dê um like, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo, cara. Me diz aí, eu quero saber o que você acha. Cara e garota também, porque eu sei que tem garota vendo. Porque eu vou mandar esse vídeo pra garotas também. E assistam os outros vídeos que eu coloquei aqui no canal, não falando sobre relacionamento. Mas os próximos vídeos eu vou falar sobre uma porrada de assunto. Coloca aqui nos comentários qual o próximo assunto que você quer que eu fale, tá? Valeu, um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho